Gerador de energia a gasolina 8,125 KVA trifásico com partida elétrica NG8100E3D Nagano. Projetado para aplicações nos regimes emergenciais, residências, indústria e comércio. O gerador de energia a gasolina Nagano possui potência máxima de 8,125 KVA e motor 4 tempos, um cilindro refrigerado a ar. Econômico consome apenas 2,5 litros de combustível por hora, além de contar com tanque com capacidade para 25 litros de gasolina, proporcionando praticidade e autonomia. Gerador de energia a gasolina 8,125 KVA trifásico com partida elétrica NG8100E3D Nagano. Autonomia e eficiência na geração de energia elétrica. Mot《. Mot〉. 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 Let's see. Mot〉.